Fala galerinha, tudo bom? Seja bem vindo ao nosso canal Você na Oficina Vídeo de hoje a gente vai estar fazendo a troca da nossa entrada de ar, da nossa Saveiro G3 Mas ela pode também ser do Gol, tá bom? Então a família Volkswagen, vamos falar assim, o ano desse carro é um ano 2002 Então para quem tem essas entradas de ar, sabe que com o tempo ela vai quebrando, vai danificando Então como a gente está fazendo uma reforma nessa Saveiro, a gente resolveu fazer a troca Então 90% das chances de você fazer a remoção e ela está nesse estado aqui Certo? Aqui é a entrada de ar, tá bom? E isso que eu estou mostrando aqui foi a pecinha que a gente comprou, tá bom? Aqui ela está totalmente destruída, não só de uma, mas de todas as quatro, tá bom? Além de ter a questão da sujidade, com o tempo a gente tem a questão da sujidade Vou pegar um aqui para mostrar como é que está a parte interna, para vocês terem uma noção Olha a parte interna, olha a contaminação Tudo isso aqui é a saída de ar que vai diretamente para o cliente, o dono do veículo Então aqui a gente viu que as aletas internas estão boas, os direcionadores estão bons E a gente vai fazer o que? A gente vai simplesmente fazer a troca da parte externa Nesse caso aqui a cor era preta e o nosso projeto do interior vai ser clean Abrindo aí a oportunidade de falar que a gente vai trazer um vídeo bacana de interior clean, branquinho E a gente resolveu trocar para um mais claro, visto que a gente não vai colocar branco ou beige Pela dificuldade de pintura dessa peça, que não vai ficar tão perfeita a pintura Então ela vai ficar bacana Essa peça a gente comprou pelo Mercado Livre, tá bom? E você encontra fácil essa peça, você encontra o kit Ela vem essas quatro unidades e vem mais os dois tampões Os tampões já estão no painel, eu vou mostrar aqui a vocês A gente optou por trabalhar com cinza para dar esse contraste, pessoal Mas ele está aí na cor preta também, tá bom? A gente encontra nessas duas cores Aqui a gente está mostrando para vocês como ficou, né? E o procedimento que a gente vai fazer lá vai ser simplesmente fazer uma descontaminação em todas essas peças Nós vamos realmente lavar, né? Vamos lavar com água e sabão E vamos lavar com um produto muito bom, que eu vou estar aqui mostrando a vocês o produto É bem simples de você encontrar, né? Mas é por que lavar com esse produto? Porque esse produto tem um poder de ação para a remoção desse material com mais facilidade Pronto, aqui é da Vondix, a gente está trabalhando com cintra, certo? Limpeza interna Então, você pode estar encontrando aí, tanto no Mercado Livre Como nas lojas de lavagem automotiva, né? Produtos automotivos Mas não obrigatoriamente, pessoal, você pode estar usando ele Simplesmente você pode estar lavando todo esse material aqui com água e sabão Que vai dar certo, vai ficar perfeito, tá bom? Então, pau na máquina e vamos aí o processo para a gente fazer a lavagem E logo mais a montagem dos componentes, tá bom? Bom, galera, aqui é o seguinte A gente já fez a lavagem, certo? A gente já lavou E assim, eu sugiro a vocês que quando for fazer esse procedimento, né? Quando você for lavar, tirar todo o material daqui de dentro Você faça todos os testes, né? Que é necessário fazer, ó Fazer as movimentações das lavancas de direcionamento de ar, né? Os roletes laterais Para ver se a aleta lá de fora, né? O interno Tem alguma coisa que você possa fazer logo o reparo Porque às vezes tem alguma coisinha quebrada, né? E você pode consertar, né? E aqui foi tanto Tanto foi feito a parte de lavagem dele Descontaminação dele Quanto a gente fez a verificação geral, né? Aqui eu vou finalizar Considerando que aqui está ok, tá bom? E eu vou para essa peça aqui Então eu vou estar ensinando vocês, né? Aqui tem a parte mais alta e a parte mais baixa E a gente tem o movimentador central Então o movimentador central Eu deixo numa posição central, né? Na peça aqui, ó Deixa assim para facilitar E aqui, ó É bem simples Eu não vou confiar 100% nessa peça Que eu acabei de comprar Eu vou sempre verificar se ela está conectada direitinho Se esses pinos estão encaixados Porque como vocês podem ver Tudo aqui é encaixe, tá bom? Então a corrida na hora que você montar Ela não está legal E dá um problema futuro Aí eu verifico o movimentador Verifico as aletas aqui de posicionamento Se eles sobem, realmente descem Verifico se todos estão encaixados Todos têm que fazer o mesmo movimento Como vocês podem ver, ó Tá bom? Então após esse movimento aqui, ó Eu vou verificar a seguinte forma Lembrando que ela tem que ficar Nessa posição aqui, ó E ela vai ter uma trava nesse lado, certo? Ela vai ter uma trava aqui, ó No outro lado Que vai ter um encaixezinho aqui, ó Bem atrás dessa rodana, certo? Vai ter um encaixe no meio E um encaixe aqui Essas duas travas de cima E essas duas travas de baixo Ela tem que ficar por fora, pessoal Não é por dentro A única que tem que ficar por dentro é essa, ó Nós estamos falando da parte de cima E a parte de baixo, certo? Então você posiciona ela aqui, ó Nessa forma Coloca ela aqui em cima Sempre eu gosto de encaixar primeiro Essa trava aqui Porque é a trava mais difícil de encaixar, ó Encaixo ela Verifico que essas duas laterais estão por fora E essa daqui pelo meio está ok Deixo ela no posicionamento Venho aqui levemente, ó Posiciono essa trava aqui pra dentro, ó Que é como ela pode ser, né? É o correto Não encaixa Não encaixa ainda Bota a mão aqui pra ela não sair, ó Venho aqui e verifico, ó Notem que essa daqui, ó Ela vai estar pra dentro, ó Se eu baixasse agora, ó Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma leve pressão Pronto, ela vem pra fora Aí agora eu vou Vou pressionar Vou encaixar, ó Tá bom? Então ela vai Estar toda encaixada, tá bom? Aí agora eu vou pegar o quê? Eu vou fazer o movimento Pra ver se ela tá ok, ó Ela tá movimentando a parte interna Como dá pra vocês perceberem, ó A movimentação interna tá ok, ó Que é o direcionamento de ar E eu vou subir e baixar, ó Aqui, ó Tá ok, ó Tá bom, ó Movimento ok Fechou Abriu Fechou Abriu Fechou Abriu Então aqui Considero que tá ok Faço o mesmo procedimento Nas quatro peças E eu considero que o difusor Pra receber mais notificações Sobre os novos vídeos Que nós estamos postando Tá bom? Então até o próximo vídeo